Achei a participação da Oracle sensacional, principalmente, assim, num primeiro momento chamando a atenção pelo simulador, que é muito bacana. Quando eu ouvi a Oracle, eu pensava, ah, banco de dados, foi o que eu vi na faculdade. Até eu ter essa conversa e perceber que a Oracle está presente em muitas coisas do dia a dia que eu nem imaginava. A participação da Oracle no TDC, eu aprendi mais sobre a nuvem da Oracle, sobre a inteligência artificial, conheci o Evandro, que me passou dicas muito boas sobre o meu aprendizado dentro da área de tecnologia. A Oracle, mais do que trazer aquilo que ela é para o TDC, ela consegue trazer a experiência prática, realmente. Então, o pessoal tem a oportunidade de fazer os laboratórios, tem até o simulador ali do Red Bull, onde você não só se diverte ali com o carrinho, mas você tem acesso a várias métricas e consegue saber como que aquilo é feito. Foi bem agregador e com certeza é algo que a gente vai levar para o desenvolvimento nosso e vai fazer com que a gente continue evoluindo. E é uma oportunidade muito legal para a gente fazer conexões, conhecer pessoas, ter conhecimento e sair da nossa bolha, da nossa realidade ali como desenvolvedor, só seguindo aquilo. A gente acaba fazendo um network muito bacana, a gente acaba conhecendo outras empresas, outras pessoas. É um mundo maravilhoso, é tudo muito bacana, muito legal. Obrigado.